Monitorar constantemente sua carteira de investimento é uma etapa muito importante dentro de um planejamento financeiro. Só tem um problema, o tempo. A grande maioria dos investidores não tem tempo para dedicar e extrair o melhor dos seus investimentos. Isso não causa somente perda de resultado financeiro, mas também um aumento do estresse e do desgaste gerado pela responsabilidade de ter que tomar decisões importantes e não conseguir. Nesse caso, se preferir contar com um profissional devidamente habilitado para um trabalho mais detalhado, você vai estar mais bem amparado na busca dos seus objetivos. Com a ajuda de um profissional, você levantará suas informações financeiras e patrimoniais e identificará seus objetivos e expectativas de retorno, além de sua necessidade de liquidez, que é muito importante. Isso é, o acesso aos seus recursos no curto, médio e longo prazo. É através desse trabalho que um profissional buscará manter a aderência da carteira de investimentos aos seus objetivos. Em geral, uma reavaliação a cada ano costuma ser suficiente, se houver uma mudança brusca no cenário político-econômico, ou mesmo quando alguma mudança familiar ocorra, a chegada de um novo membro da família, a compra de um imóvel ou mudanças de planos profissionais, recomenda-se a avaliação dessa carteira. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti